E aí Eu acho que por enquanto sim Não tenho muito ódio de nenhum dos lados Mistura as vezes Mas Eu acho que Deve ter tido mais do Bolsonaro esses tempos Quer dizer, o pessoal me xinga porque eu falo do Bolsonaro Aí Foi por exemplo, botei o show na Globo Aí Começaram, tá sendo pago pela Globo pra falar mal do Bolsonaro E tal, mas uns papos assim Que é verdade, né? É claro que é verdade, não deram muito dinheiro E aí E me obrigaram a falar mal muito mal Eu não tinha o que falar, eu tive que achar, né? Mas eles não escreveram piada, eles só falaram e você que escreveu Obrigaram, você tem que falar mal do Bolsonaro E eu pensei, puxa, o quê? O que que ele faz? Que eu posso zoar? Tipo, foi difícil Mas pesquisei bastante, consegui encontrar algumas coisas E aí Mas também já cai do outro lado O filho do Bolsonaro Aí isso foi uma vergonha muito grande O filho do Bolsonaro cortou um pedaço do meu stand-up E postou no Instagram dele como se eu estivesse apoiando o Bolsonaro Caiu em grupos, assim, ó Esse é o comediante que sabe que o mito é foda Umas coisas assim E o que que você falava? Eu tava falando que Era alguma notícia que tinha saído do Bolsonaro Eu não lembro qual era Mas eu falei, olha Petista odeia o Bolsonaro Mas jornalista Esses caras Esses odeiam o Bolsonaro O cara tropeça na grama Bolsonaro chuta a grama Até quando a Amazônia vai pegar fogo? Aí Era mais zoando Exagero, assim Que é Jornal, né? É clickbait, mano É podcast Não tem esse cara Falando um negócio Cara, não é possível Aí tu clica lá Ah, não era exatamente Era escroto Mas não era isso aí Que tá sendo dito Então Era piada com isso Só que era um vídeo de 15 minutos Onde eu falava 14 minutos e 30 Mal do Bolsonaro E aí ele pegou 30 segundos E publicou como se eu estivesse Apoiando o mito Aí Foi foda E eu fiquei Eu fiquei Caralho, tô fazendo alguma coisa errada aqui Ainda tentei Aí eu fiz um stand-up Mas eu não postei Eu queria ter postado Porque Eu fiz um stand-up falando disso, né? De que eu tinha ficado muito triste Que eu tinha E aí quando eu fui ver meus seguidores Porra Tinha aumentado muito Aí eu Porra, vale a pena? É Galera, é mito Aí eu é mito E aí eu já tava pensando Como elogiar o Lula De alguma forma Que eu conseguisse Esse petista também Porque meu bagulho é adicense É óbvio Aqui também, cara Eu não sou Eu não quero influenciar ninguém Superchat também Adicense E aí